Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui com mais um vídeo na casa das meninas do Jatobá. Dona Cleodiane está dizendo que já tem ali uma taturana ali. Querendo explorar, hein? Bom dia. Querendo explorar a gente, já pensou, Dona Cleodiane? É idóis, não explorando essa bichinha idóis. É um maribondo bem preto, né? Vamos entrar na casa da nossa amiga Dona Cleodiane. A gente está aqui cuidando já aqui no almoço. Quem é que está aqui varrendo é a nossa amiga Fátima, é? Tudo bem? A Cristina está preparando o café. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Pronto, então está ótimo. Se está bom, está bom, viu? Pois é, isso aí, meus amigos. Já já esse vídeo é um vídeo de recebido para casa, viu? Já já está todo mundo junto aqui, sentado, viu? Vídeo de recebido para casa da família do Jatobá, viu? Vídeo do Jatobá. Dizem um bom dia para todos. Família do Jatobá é City Jatobá agora. Mudou, agora é City Jatobá. City Jatobá, viu? Nome muito bonito, né? Olha só, meus amigos, estamos por aqui. Todo mundo bem sentado agora aqui na nova casa, né? Nova casa da família Jatobá. Nova casa da família Jatobá. A Dona Cleodiane pode sentar para cá, olha. Sente para cá, Dona Cleodiane. Para ficar mais perto aqui das câmaras. Olha só. Isso, você vai um pouquinho mais para lá. Isso. A nossa amiga Dona Cleodiane. Fica olhando para essa vista aqui, Dona Cleodiane. Olha a vista maravilhosa, olha só. Que vista bonita, viu? Olha, eu vou falar para você aqui. Eu acho muito bonito aqui. Quebrou o prato aqui, olha. Desculpa aí, meus amigos, aqui. Porque a gente acabou de tomar café e deixou aqui uma xerica aqui bem perto da cadeira. E vocês, como é que está a menina? Todo mundo bem? Tudo bem. A nossa amiga Fátima, olha, já vou avisar que tem uns vídeos aí que a família Jatobá foi visitar a casa da roça, viu? Eu adoro o passeio. Adorou o passeio? Obrigada. De nada. Gostei muito do passeio. Gostou do bolo? Gostou do bolo? A nossa amiga gostou do bolo da dona Luzia. Bolo da Luzia dos Bolos, viu? Todo mundo que comeu bolo lá da Luzia dos Bolos, todo mundo gostaram muito. Mas é muito mesmo, viu? Muito mais. Todo mundo perguntando, quem foi que fez esse bolo? Quem foi que fez esse bolo? A Luzia dos Bolos. E dá a dizer mais, eu menino, que quando a Luzia dos Bolos começou a gravar comigo, ela não sabia fazer bolo. Ela disse que não sabia fazer bolo. Mas é aquilo que a gente faz, que eu sempre digo, aquilo que a gente faz com carinho, com amor, com vontade, a gente procura fazer bem feito. Você entendeu? Tudo que a gente procura fazer dessa forma é bem feito. Então a Luzia hoje está aí, ela faz bolo de aniversário, faz o bolo de goma, o pudim, o pastel, a bomba, o bolo de aniversário. Se você ver a bomba dela, não é normal não. Bomba, dizer bomba, meu gente, é bomba que é um salgado na nossa região, viu? Porque muitas pessoas acham que bomba é uma coisa de atirar, mas não é. Bomba é um salgado, viu meninas? E é bom. E é bom, né? Eu gosto. Você gosta de bomba, né? Quem sabe uma hora, a gente até falou que a Luzia dos Bolos vai ensinar vocês a fazer pastéis e bomba, viu meninas? Então vocês, nos próximos vídeos, quem sabe se seja aqui ou mesmo na Casa da Roça. Onde é que vocês preferem? Diga aí. É as meninas que preferem, se querem aqui ou seja lá. Diga aí menina, onde é que vocês acharam melhor? Lá. Lá na Casa da Roça, é? Porque tem energia ainda, né? Porque não tem energia. Então onde tem energia se torna mais fácil, né? É mais fácil. Para ligar, para as máquinas, alguma coisa assim. Exatamente. Pois vamos lá. Olha, como a gente falou que esse vídeo é de doação para casa, viu? Pois é isso aí. Olha, a gente vai iniciar aqui o vídeo de... A gente vai iniciar aqui os recebidos. O recebido que vem das nossas amigas aí de tão longe, né? Que estão sempre nos ajudando a fazer esse trabalho. Dizer muito obrigado por ter trazido essa família para dentro de casa, viu? A gente fica muito grato. Primeiramente aqui, eu quero falar o nome da nossa amiga, é anônima, a nossa amiga anônima de São Paulo. Ela mandou 200 reais, viu? Para a casa de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Só que ela disse para eu comprar cortina para a casa de vocês. Cortina para a porta de cada um da quarta de vocês. E até eu conversei com ela que a gente ia ver se a gente compraria porta. O que vocês acham? Vocês querem a cortina ou querem as portas? Para a porta dele ou a porta. O que? A porta dele é uma melhor que a gente vai fechar. Trancado, meio trancada. As pessoas sempre diziam, às vezes, elas vão se trocar no quarto. E aí a porta é mais segurança porque tranca. Exatamente. Porque elas são mulheres, para que o pessoal entenda. Exatamente. Isso é muito importante, é a privacidade. Aí a nossa amiga anônima, a nossa amiga anônima de São Paulo, ela mandou 200 reais. Então, esses 200 reais eram para comprar cortina. Então, vai ser para comprar as portas, viu? Tá bom? Esse já foi contabilizado lá no caixa, dizer para nossas amigas. Certinho? Certinho. Dizer muito obrigado, obrigado mesmo por tudo. Obrigado, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Aqui, a nossa amiga Lourdes Martins mandou também 200 reais para a casa da família J.B. Você quer desligar a panela, Dona Cris? Desligar a panela, está fazendo barulho. Desligar a panela. A nossa amiga Dona Cris foi desligar a panela que está fazendo barulho. Aqui, a nossa amiga Lourdes Martins, viu? Como foi minha esposa que anotou, ela não anotou o nome da cidade. Porque, às vezes, quando a pessoa quer ser anônima, eu falo anônimo. Mas, quando a pessoa quer falar o nome, quer ser identificado, a gente procura até falar o nome da cidade, né? Mas, nesse momento, a nossa amiga, a minha esposa, Marina, ela não anotou aqui o nome da cidade, mas espero que, na próxima vez, ela anote. E, também, se a nossa amiga mandar mensagem, a gente fala outra vez o nome dela nos próximos vídeos. A nossa amiga Lourdes Martins, dizer muito obrigado. Aqui, Samara. Eu não sei se eu, que estou longe, eu estou longe de vocês. Vou encostar aqui mais para perto, viu? Pois é, a dona Cleudiane já está aqui perto de nós, viu? Nossa amiga Cleudiane. Vamos lá, vamos continuar aqui dando o recado das nossas amigas. Aqui, a nossa amiga Rayuda, a nossa amiga Rayuda de Marabá, Pará, mandou 50 reais para a família do Jatobá. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa amiga Rayuda. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos, exatamente. Nossa amiga Samara, dizer que a nossa amiga Samara, agora no dia 28, vai completar 12 anos de idade. Eu acho a Samara, ela é muito assim, ela é muito esperta por a idade dela. Ela é 12 anos de idade. Aqui, a nossa amiga Cícera, a nossa amiga Cícera, de Santa Maria Cabuca, Pernambuco. De Santa Maria Cabuca, Pernambuco, mandou 17 reais para a casa da família Jatobá. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, né? Aqui é o nosso amigo Erismar. O nosso amigo Erismar, de Trindade, Pernambuco, mandou 50 reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Aqui a nossa amiga, é... A nossa amiga... Danda. A nossa amiga Danda Oliveira. Nossa amiga Danda Oliveira. Deixa eu ver aqui. Mandou 100 reais para a família Jatobá. Nossa amiga Danda Oliveira. Obrigado. Muito obrigado. Mandou. Obrigado. Muito obrigado, né? A paz chegou do passeio com dor de barriga. Chegou com dor de barriga. Ah, não tem dia. Tamara que não seja... Não tem sido o almoço. Não, não tem dia, eu estava com vontade de imitar. Chegou com enjoo, ela mãe. Chegou com enjoo, né? Foi. Vamos lá. Aqui o nosso amigo é Dilso de Belém do Pará. Mandou 50 reais. O nosso amigo é Dilso do Belém do Pará. Eu vou... Essa nota aqui, vou... Já vou falar também numa nota que tem aqui. Vou deixar esse bem aqui para falar daqui a pouco. Outra nota. Agradecer a nossa amiga Dilso, viu? Muito obrigado. Nossa amiga é Dilso. O nosso amigo é Dilso do Belém do Pará. Vamos dizer muito obrigado. Aqui a nossa amiga Sandra. A nossa amiga Sandra. A nossa amiga Sandra mandou 70 reais para a família Jatobá. Muito obrigado. É... Para as meninas do Jatobá. Exatamente. Nossa amiga Sandra. Muito obrigado, nossa amiga Sandra. Muito obrigado, nossa amiga. A nossa amiga Isabel Aparecida de Goiânia e Goiás mandou 60 reais. Dizer muito obrigado, nossa amiga Isabel. Aqui tem a nossa amiga Luciano, Luciana, Luciano. Nosso amigo Luciano e Vitória. Mandou 15 reais para a família Jatobá. Dizer muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Luciano. Dizer obrigado, obrigado. E aqui é o nosso amigo Genilso. O nosso amigo Genilso, Aparecida de Goiânia. Mandou de Goiânia e Goiás. Mandou 20 reais. O nosso amigo Genilso. O nosso amigo Genilso. Muito obrigado. Muito obrigado, nossa amiga Dona Claudiane. A nossa amiga Dona Claudiane. A gente vai já falar nessas encomendas. Já já como é que a gente vai fazer. Aqui é o nosso amigo, nosso amigo João Paulo. O nosso amigo João Paulo. De Praia Grande, Litoral de São Paulo. Mandou 70 reais para a família Jatobá. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Seu João Paulo, né? Obrigado, né? Aqui é o nosso amigo anônimo. A nossa amiga anônima. É um casal anônimo de Recife. Aqui é um casal anônimo de Recife. Mandou para a família Jatobá. Mandou 125 reais. Até ele pediu ao Chico. Diga para essas meninas mandar um abraço. Vocês podem mandar um abraço para o nosso amigo anônimo. Um abraço. Um casal anônimo de Recife. De Recife. E você? Um abraço para eles, viu? A Dona Claudiane. Muito obrigado para eles, viu? Obrigado de verdade. O nosso casal anônimo de Recife. Aquele abraço. Exatamente. Muito obrigado. Aqui está. Muito obrigado. E vamos que vai. Esse aqui que eu falei que ia falar daqui a pouco, né? Vamos falar aqui do nosso amigo Itamar. Deixa eu ver aqui. Mais nota. É o nosso amigo Itamar. Você lembra muito bem. Ela foi falada dele. Várias vezes aqui, né? Várias vezes aqui. Me lembro que o nosso amigo Itamar, assim, nos primeiros vídeos, ele mandou logo 10 sacosimentos para nós iniciar a obra aqui, viu? Eu quero agradecer. Obrigado aí. O nosso amigo Itamar de Vila Mara, São Paulo. Dessa vez, ele mandou comprar tudo, todos os canos para sua casa, para banheiro e para chegar a água do poço até aqui perto da sua casa aqui, viu? Já está aqui uma nota. Foi comprar bastante coisa. Foi comprar bastante coisa com esses 200 reais que ele mandou. Ele mandou 200 reais para comprar de cano. Ele foi comprar tudo de cano e conexão, cola. Está tudo aqui, viu? O nosso amigo Itamar. Dizer muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado com o meu amigo Itamar. Muito obrigado, seu Itamar. Manda um abraço para ele. Só tenho a agradecer por tudo que ele está me ajudando, viu? E tudo de boa na vida dele. Exatamente. É o nosso amigo Itamar de Vila Mara, São Paulo. Dizer um obrigado por você estar aqui junto com a gente. E também, falando se o Chico, estou colocando 50 reais para você colocar de gasolina. Nossa amiga Itamar de Vila Mara, São Paulo. Dizer muito obrigado. Muito obrigado para ele. Obrigado, obrigado. Aqui eu quero dar uma recado à nossa amiga senhora, senhora, senhora Lourdes. A nossa amiga senhora Lourdes. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela mandou também toda a cerâmica do banheiro de vocês, viu meninas? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui está, está entregue, está registrado. Ela comprou toda a cerâmica do banheiro de vocês, viu? Agora, a casa com um banheiro chique, viu? Mas menina é para nós todos, né? Que a gente iniciou esses vídeos aqui, dizendo que nós íamos construir um banheiro para vocês, você viu? Está dando certo. Graças a Deus, está dando tudo certo. E está dando certo. E desse banheiro a gente conseguiu fazer essa casa. Já deu certo. Construiu, que o sonho era um banheiro. Agora é uma casa e o banheiro vai ser muito chique, viu? Muito demais. Agradecemos a nossa amiga Lourdes. Muito obrigado, nossa amiga. Obrigado, Lourdes, minha amiga Lourdes. Nossa amiga de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tem um papelzinho bem aqui, Samara. Como você ficou com esse papel, você vai caçar um papelzinho que está as notas. Que está toda a notação, quanto foi entrou em caixa. Que é para nós ver esse aqui, esse aqui. Mas esse também é outro. Não, é esse aqui mesmo. Olha, vocês não lembram quanto nós tínhamos em caixa, né? Eu não estou lembrado, estão nisso. Não estamos lembrados. Eu não estou esquecido, eu não estou lembrado. Mas tem tudo anotado, vocês têm os papéis guardados, então está tudo anotado. O último vídeo a gente deixou em caixa, depois que a gente pagou o Moisés para fazer algum serviço aqui. A gente deixou em caixa R$ 2.443, certo? Agora entrou, com essa doação, entrou R$ 1.127,00. Dizer muito obrigado, nossos amigos e amigas, né? Então agora foi para R$ 3.470,00. É o dinheiro que nós temos em caixa, viu? R$ 3.470,00. A gente vai pagar o pedreiro, pagar a mão de obra do pedreiro para arrumar o banheiro e a gente vai comprar as portas, viu? Tá bom? E depois das portas, nossos amigos, a gente vai ver o que vai sobrar em caixa, que é para a gente ver o que a gente vai fazer. Se a gente começa a rebocar a sala, a cozinha, quarto, a gente vai começar a rebocar a casa, tá bom? Então, começar a rebocar a casa e deixar a casa das meninas chique, viu? Já pensou? Deixar uma casa chique aí para vocês, menina? Breve, quem sabe a energia chegar por aí. E estamos aqui na torcida que chega a energia, viu? Para melhorar a situação aqui da família Jotobá. Vai dar tudo certo, é dano, Cleodiane? Vai dar tudo certo. Eu pego a água para mim, o gelo nas casas. Eu procuro o gelo para poder botar aqui para mim beber água mais fria. Mas vai dar susto, é aquele negócio, logo vai se resolver isso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Eu vou começar aqui pela Samara. Samara, você quer falar alguma coisa, Samara? Não, só agradecer que a gente está assistindo agora, né? Exatamente. Nossa amiga Cristina, falar que a nossa amiga Cristina hoje voltou o dentista de novo, já hoje, lá no consultório dentológico, lá na clínica. Só que ela não me falou o orçamento para enviar para as pessoas que pediram o orçamento para finalizar o tratamento dentário da nossa amiga Cristina. Hoje ela foi só tirar os pontos, né? Foi rapidinho. Foi rápido, só tirar os pontos. Então, o que acontece? Algumas pessoas me pediram que você arrumasse o orçamento e a Cristina não pegou. Mas nos próximos vídeos a gente vai estar falando isso aí, tá bom, Cristina? E você quer falar o que para as nossas amigas que estão nos assistindo? Só agradecer e mandar um abraço para essas pessoas aí. Tem umas pessoas aí que estão pedindo um abraço, né? Exatamente. Você sabe o que seria bom? Muitas pessoas fazem. Seria bom a gente anotar no cadernozinho o nome das pessoas, entendeu? Porque você anota o nome das pessoas no cadernozinho. Porque seria melhor você mandar um abraço, vocês, mandar um abraço do que eu. Porque vai que eu me esqueço de algumas pessoas e são tanta gente boa que está aqui. Tanta gente boa. Que gostaria de mandar um abraço e eu não queria me esquecer de alguém. Aí você pega um caderninho e vai lá e dá tudo certo, entendeu? Tá bom? E você, nossa amiga Fátima? Só agradecer essas pessoas que estão nos assistindo agora. E mandar um abraço, né? Para essas pessoas maravilhosas. E agradecer. Agradecemos. Nossa amiga... Só dizer obrigado mesmo por todo mundo que ajuda a nós aqui, a família, viu? Tudo de bom para essas pessoas, né? Que Deus possa ajudar esse pessoal cada dia mais. Esse pessoal que ajuda a gente. E enfim, só isso mesmo. Só isso mesmo. E quem sabe a hora nós comermos aqui... Vai ter bolo, vai? No aniversário da nossa amiga Samara, vai? Agora no dia 27. Vai ter um bolinho? Não sabe ainda. Talvez. Não vai garantir, não. Não vai garantir, não? Não tem certeza. Não tem certeza. Meus amigos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado. E breve mais vídeo. A gente vai fazer a entrega de porta. Vai mostrar o pedreiro trabalhando lá. Ver como é que está o banheiro. E vai dar tudo certo. Tá bom, meninas? E continua assistindo a gente, viu? Eita. Viu? Dando like, né? Compartilhando os vídeos. Compartilhar e assistir nossos vídeos, né? Eita, que maravilha. Assistir. E aí estamos aqui. Estamos aqui. Na luta do dia a dia mesmo. Estamos por cá, né? Estamos por cá. Valeu, meus amigos. E breve mais vídeo. Tchau, menina. Tchau, tchau.